Acabou de acontecer algo inusitado comigo. Eu fui no KFC usar o banheiro, né? Aí eu cheguei pra pessoa que tá atendendo e falei, eu posso usar o banheiro? Aí ela falou, não. Aí ela falou, sem comer? Aí eu fiquei meio travado, ela, certo, brasileiro? Vai lá, brasileiro. Usa o banheiro sem comer, brasileiro. Aí eu falei, obrigado, muito obrigado. Pelo menos são famas positivas que fazem com que a gente não gaste dinheiro. Exato. Obrigada, brasileiros. Fala meu povo, tudo bom com vocês? A gente veio te contar a história de como, do nada, a gente foi parar na Universal Parques, lá em Orlando. Do nada! A gente tá no aeroporto. Fala meu povo. Tudo bom com vocês? Gente, começando o primeiro vlog de viagem pós-pandemia. Eu nem acredito, a gente tá muito emocionado. A gente já tá aqui no aeroporto há mais de uma hora, se ambientando e relembrando. Matando saudade. Matando saudade. Lembrando de outras viagens. Exato, andando, passeando, olhando as coisas, com muito saudosismo. Eu acho que tem uma coisa que a gente tá fazendo nessa viagem, é curtindo mais os momentos que a gente tá vivendo e sendo grato por estar vivendo esses momentos. É verdade. Mas você não quer saber disso, né? Você quer saber pra onde a gente vai. Você não tá aqui pensando, ah, que tal hoje dar um play num textão aleatório sobre viagem? Sobre o aeroporto. Acho que não é isso. Então a gente, a convite da Universal Pictures Brasil. Estamos indo pra Orlando. Bom, vamos começar pelo começo, Pondamain? Vamos, eu disse o que era. Quando eu nasci, mentira. Lá em 2019, a gente foi convidado pela Universal Parks e pela Universal Pictures pra ir até Orlando numa ação de lançamento do filme Veloz e Furiosos, Robs and Shaw. E foi incrível. Foi incrível. E a gente gravou vlogs naquela época. Mas a gente não publicou. Eu vou abrir um parênteses aqui pra dizer que você, criador de conteúdo que tá aí do outro lado, sempre que você fizer parceria com alguma empresa e dedicar o seu tempo para criar conteúdo, principalmente vlog de viagem, né? É. Para essa empresa, lembre de gravar também pra você e postar nas suas redes. Independente do que você acordar com essa empresa. Porque a gente fez esse super acordo com uma outra empresa que não era Universal e eles não postaram nada. É. E aí a gente também não postou nada. É. Porque eles iam postar. E aí a gente não postou. E a gente não postou também. Então vocês não viram nada da nossa viagem de 2019. E isso ficou guardado dentro da gente, né? É. O máximo que dá pra ver foi o que a própria Universal postou sobre o desafio. Sim. Foi um vídeo bem legal, inclusive. Na época a gente viajou com o De Vito, com o Isaac, com a Renata Boldrini. Foi incrível. Foi mesmo. E a gente fez muito conteúdo legal que ficou guardado no nosso coração. É. E a gente prometeu que quando a gente fosse de novo lá, independente de qual momento, a gente gravaria vlog pra vocês. E promessa pra gente, Cris Siqueira. É dívida. É dívida. Então a gente gravou tudo. A gente vai fazer uma aventura. Uma aventura de Jurassic World. Onde os seres humanos estão vivendo junto com os dinossauros. É o meu sonho. É o meu sonho de infância. É. Um mundo onde os seres humanos vivem com os dinossauros. E aí eu tô indo viver isso. Estamos indo realizar esse sonho então de quando a mente de criança. Até o que não precisava. A gente ficou psicopata do vlog, entendeu? Então a gente tem muito conteúdo pra compartilhar com vocês sobre toda a viagem. Foram vários dias incríveis. Dois dias inteirinhos nos parques da Universal. Visitando todas as atrações. Matando aquela vontade tanto de viajar, quanto de sair de casa. Quanto de fazer um trabalho legal com uma empresa muito legal. É. Então assim, a gente deu todos os checks que a gente ficou aqui durante a pandemia maturando no nosso coração. Mas, Cris Siqueira, tem um detalhe. Só que essa viagem está apenas começando. A gente está no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E agora a gente vai pra São Paulo. De São Paulo nós iremos pra Atlanta. E de Atlanta finalmente iremos para Orlando. Então acompanhe com a gente. E dá uma olhadinha aí. Tô com a máscara aqui. Dá uma olhadinha aí no kitzinho que eles mandaram pra gente. Ah, tão fofo. Super fofo. De boas-vindas e convite para expedição. Super fedição. Jurassic World. Be you. Música O convite veio uma semana antes. Cara, nem foi uma semana antes. Vou te dizer que foi uns 4, 5 dias antes da viagem. Tipo assim, quer ir? Quero. Então tá. E aí a gente teve que tirar dólar da onde? Trás da orelha, né? Porque o dólar tá 5,50, né, Anjo? Exato. Inclusive a gente comenta isso bastante durante toda a viagem, porque machuca o coração da gente. A gente sempre teve a frase que a gente não descansa em dólar. É, mas... Agora a gente não senta. A gente não respira. A gente mal respira. Cara, tá caro, eu sei. Não foi uma viagem fácil de fazer, não foi assim... Tipo, óbvio que quando você é convidado pra uma empresa, você tem vários custos ali que você não coloca no seu orçamento. E isso já ajuda bastante a fazer as coisas acontecerem. Mas cara, é caro, né? É. É muito caro, assim, e a gente tá numa crise, né? O Brasil mesmo tá numa crise. Então a gente sabe o tamanho da responsabilidade social, que é inclusive entregar esse vídeo pra vocês. Por isso que a gente queria ser bem transparente aqui e dizer que não é tudo incrível, não é tudo lindo, não é tudo fácil. Por mais que a gente seja criador de conteúdo e tenha tido essa facilidade, esse, obviamente, esse prazer de estar lá com a Universal, a gente queria dividir aqui a nossa empatia com a situação atual do Brasil e a nossa também. Tá todo mundo na mesma, gente. A gente acabou de chegar aqui em Guarulhos. Vamos dar a minha luz. E a Cris do Rumil. Paguei. Meia horinha de São Paulo pro Rio. É isso, são cinco e... Vral. Cinco é alguma coisa. É, cinquinho. Cinquinho. Cinquinho da tarde. E agora a gente tá indo pro Terminal 3, pegar a nossa conexão. Conexão. Eu não sei se você já falou, acho que já, né? O quê? Não sei o que você vai falar. Gente, em vários momentos eu vou esquecer o que eu já falei. É, a gente vai pra Atlanta. Mas o nosso voo sai daqui às 10h50 da noite. Isso. Sobre isso. Ai, Cris Siqueira, aeroporto. Muitas horas, né? Muitas horas. Saudades do aeroporto, mano. A gente não ia ao aeroporto há muito tempo. Sim. Então é algo que pesou pra gente. É, a gente não imaginava que fosse ser difícil fazer uma coisa que a gente fazia. A gente tem evitado andar de avião. Sim. A gente fazia... Todas as vezes que a gente foi a São Paulo, desde que tudo aí foi reaberto e os eventos retornaram, a gente foi de carro. É. A gente, em momento nenhum, entrou em avião. A gente foi pra Minas, pro Flamel, de carro também. Então assim, a gente tava meio que gerenciando as crises. E dessa vez a gente precisou ir pegar 10 horas de voo. Então foi aquele tirar de band-aid, sabe? Aham. Eu tô sentindo muito um sentimento de que a gente tá viajando sozinho. É esse o sentimento. Não, porque assim, a última vez que a gente pegou o avião... Tava lotadíssimo. Há três anos atrás, tava mega lotado. E três não, quatro, né? Três anos, 2019. E agora, cara, mega vazio. Mega vazio. E eu tô sentindo os funcionários mais calmos, sabe? Por que de que? A galera desceu o avião... Tranquilo. Ficou sentada esperando a sua vez. Sim. Cara, tá diferente de parábis, sabe? Não sei se foi o avião que eu vi, mas... O povo tá mais tranquilo. Não sei. Não sei se é negócio de domingo. Aham. Mas o povo tá tranquilo. Viajando com criança e não reclamaram. Não tem gente reclamando. Graças a Deus, né, gente? Já deu, né? É. Já deu de reclamar de criança. Impressionante. Enfim, estamos aqui na rampinha que não caminha. Tudo de uma vez. A gente pegou aí um chá de cadeira no aeroporto, normal, pra viagem internacional. Mas tava com saudade até disso, né? É. A gente encontrou seguidor no aeroporto. Sim. Isso foi muito legal. Porque tem mó tempão que a gente não encontra a galera assim, assim, tipo... Sim. Pessoas falando, caramba, Cris e Panda. Sim. Fala comigo. Foi muito legal. É. Mas tá saudade de várias coisas ao mesmo tempo. Momentos de tensão. Vamos fingir que a gente já tá pagando em dólar, né não, Panda Bands? É isso. Ai, Cris. Esse é a transformação. É a transformação. Porque se não for... A partir daqui tá tudo tão caro... É tudo nesse valor. Que a gente converte pra menos. Isso. Porque aí a gente finge que tá pagando em dólar. Eu já falei. Tá tranquilo. Dez dólares. É isso. Dez dólares tá de boa. Cinquenta reais dói na alma. E aí, começou o nosso processo de retorno à vida real. De fato, a gente entrou no avião e ficamos aí dez horas entendendo o que era estar num avião longo, numa viagem longa de novo. É. E foi muito legal. Foi muito legal. Mas tem um detalhe super importante. O quê? Não estávamos sentados juntos primordialmente. Cara, não. Aí o nosso lugar foi alterado. Sim. E aí a gente ficou no meio de duas pessoas. Na fileira no meio, nas cadeiras do meio. Então assim, gente, era um parênteses de crise panda dentro daquele avião. E foi complicado, assim, porque logo na ida a gente começou a ter muita rinite, né? Porque ar-condicionado, avião, carpete, pessoas e máscara e... E só pra vocês entenderem, lá nos Estados Unidos está tudo liberado já. A questão de uso de máscara, não tem obrigatoriedade em lugar nenhum. No próprio avião, né? Não tem obrigatoriedade. E as pessoas não usam. Então todo voo que a gente faz de companhia aérea brasileira operado por pessoas do Brasil é obrigatório o uso de máscara. Qualquer voo que a gente faz operado por companhias americanas não é obrigatório o uso de máscara. E a gente combinou assim, cara, vamos usar máscara independente de qualquer coisa. Exato. Mas depois de 10 horas, anjo, tu só quer tirar a máscara mesmo. Tu só quer respirar. É. Livre. E podia. Então a gente respirou. É. Então, bom dia. Bom dia, gente. São 8h47 da manhã. Estamos em Atlanta. E agora a gente está andando aqui. A gente já passou por todo o Parangolê. É, de imigração. Já falaram bom dia, bem-vindos. Fiquem em paz. Aí agora a gente está correndo pra achar o portão. E aí já já a gente fala de novo. Então, a gente sempre vê as pessoas falando sobre a falta de educação dos policiais. Todo mundo é educadíssimo. Nossa, em Atlanta todo mundo é extremamente educado. Aí quando a gente sentar de volta a gente fala de novo. E foi uma virada de chave, porque assim, a gente precisava se adequar a um novo momento. Até porque a gente não ia ficar no parque fazendo desafio de máscara. A gente sabia já disso. Cara, a gente ficou correndo no sol, de um lado pro outro. E é sol pelando na cabeça. É, porque o sol de Orlando, sério. Pra galera que fica do tipo, ai, mas o Rio de Janeiro, mas o Brasil. Cara, vai pra Orlando. É pertinho do Equador, mano. Não tá tendo negócio de filtro. Não tá tendo. Use filtro solar, vem com tudo. Isso, isso. Bom, agora que a gente já sentou e já sabe qual é o nosso portão. Então, pra Orlando, a gente comprou... Vamos escolher. Atenção, por favor. Aperto de segurança do aeroporto. Aqui, deixa eu só contar um negócio pra vocês. A gente veio nesse voo, né, de São Paulo pra Atlanta. E foi um voo bem cansativo, assim. É, são bastante horas, né? E a gente sentou no lugar meio grato. Eu acho que nem só isso. É, a gente sentou no lugar péssimo, porque a nossa reserva foi feita separada. Eu não sei se eu já falei isso em algum momento aqui. Você fala umas quatro vezes? Já não sei mais o que eu falo. Mas a nossa reserva foi feita separada, assim, pela pessoa. Não foi feita como se a gente estivesse junto. Aí a gente foi parar em lugares diferentes, aí tentaram arrumar lugares juntos. E era uma bosta. Não é tão bom lugar. Então, era, tipo, na última cadeira, naquela fileira do meio, no meio. Muito bosta. Que em qualquer filme, eles falam que são lugares ruins, né? É bem ruim. E aí, a gente veio e, cara... Foi uma reconexão com esse tipo de viagem, porque a gente não tava mais acostumado, né? A última vez que a gente viajou, por conta da pandemia, foi em 2019. Então, eu tive muita sinusite, tive muita rinite. Então, já fica a dica aí pra quem tá planejando viajar internacional esse ano, e tá há muitos anos também sem viajar por muitas horas de avião, leve seus remedinhos, seus sorinhos, que seja pra dar uma limpada no nariz e lubrificar o seu nariz também. Porque foi bem tenso, assim, pra mim. Aquele é saco, né? O ar é bem sequinho. Foi bem ruim. Eu não lembrei de trazer. Não, uma coisa é a gente pegar um voo, sei lá, de 40 minutos, uma hora e meia. 9 horas e 40 foi pesado, assim. Mas aí, agora a gente vai esperar. São nove e pouquinho da manhã. Isso. E aí, o nosso é o próximo voo aqui do portão. Agora a gente vai comer. A gente pegou um trem. Pegamos um trem. Um metrozinho pra vir por dentro do aeroporto. Ah, estamos felizes. Nós estamos viajando. Tudo é parque pra gente. Tudo é diversão. Tudo é parque. O moço, cara, eu senti a galera da Polícia Federal, acho que quando até falou isso, é mais simpático, assim. E aí o cara falou, vocês estão indo pra onde? Vocês estão indo pra Universal, em Orlando. Aí ele, ah, que legal, boa diversão, tipo, mega feliz, assim, sabe? Acho que é a primeira vez que a gente chega nos Estados Unidos que recebem a gente feliz. É verdade, é verdade. Porque sempre todo mundo recebeu, fazendo o que aqui? É sempre assim, né? Enfim, não sei se é o lugar também diferente, porque os lugares que a gente chegou antes... A cultura é bem diferente, dá pra sentir. É, eram bem diferentes. Aqueles que são bem educados, como eu falei antes, todos. Gostei de Atlanta, gente. Nossa, Atlanta, 10 em 10. Galera de Atlanta já mora no meu coração. É isso, vamos comer que estamos com fome. Eu vou comer um sinaloa. Quer dizer, a gente vai comer tudo, né? Os dois vão comer tudo. Um cinnamon roll. E aí eu encontrei esse cheese bucket. Que é uma trouxa de queijo. Trouxa de queijo. O Panda Mendes não desapegando. É a massa do croissant, sabe? É isso. É a mesma coisa, tudo. E beleza, tudo delícia. E aí... O Panda tá empolgado, gente. Se você quer energia, Panda feliz. Aqui a gente vai beber um suquinho de cranberry. Sim, o Panda Mendes vai meter logo uma Coca-Cola. Não, então, gente, não precisa falar. Então vai meter uma Coca-Cola, mas é essas horas. Essas horas da manhã. Mas aqui, ó. O nosso portão é aquele ali. Deixa eu dar um zoom. Aquele que tá Boston. Aquele que tá Boston ali. A galera de Boston tá ali com uma cara de poucos amigos. É, porque tá atrasado. E aí eu gostaria que não se tratasse pra gente também. Obrigada de nada. E, cara, foi um sentimento de liberdade tão grande. Foi. É muito bom viajar. É muito bom. É muito bom fazer trabalhos que se ama muito. É muito bom ter a oportunidade de estar com empresas que acreditam no nosso trabalho, na nossa criação de conteúdo. E a gente tava com saudade de tudo isso, sabe? Isso é a base do nosso trabalho. Essa confiança e essa troca de responsabilidade, tanto com as empresas quanto com vocês, é a base da criação de conteúdo mesmo na internet. Então foi muito legal realmente se reconectar com esse lado do nosso trabalho, que ficou aí um pouquinho guardado no bolso durante todos esses últimos dois anos. Exato. E a gente chegou em Orlando, encontramos lá o nosso recepcionista, o motorista. Ah, é? Ele tava com uma potinha. O Júlio veio pegar a gente. Esse é o Júlio. Entre mortos e feridos sobrevivemos. Deu tudo certo, gente. Nossa, é impressionante. O cansaço pessoal, a gente não teve uma vírgula de problema. A viagem inteira, assim. Mas o cansaço pessoal é aquele negócio. Você tomou um banho e passou. Passou. Daqui a meia hora estaremos com um. Zero. Zero. Mas foi incrível. Tudo certinho. E agora a gente tá indo pro hotel. Curiosidade. Os hotéis aqui, eles são divididos por nomes, áreas e tudo mais, porque eles são imensos. E aí a gente veio pro Surfside. Mas a gente tem que ir pro Dockside. Vamos agora pro hotel certo. O lado certo do mesmo hotel. A gente já chegou nesse rolê com o cara falando pão de queijo, Brasil, capoeira. Tem um amigo brasileiro aqui. Em Orlando tem muito brasileiro. O meu pai namora uma brasileira. E aí ele sabia um pouquinho de português. E foi muito legal. A gente foi entrando no clima e a gente ficou hospedado em um dos novos, o mais novo, na verdade, resort da Universal. Pra quem não sabe, o parque da Universal, na verdade, são dois parques que tem, né? Um mais aventureiro e um mais cinemão e cenários pra você visitar e brinquedos de filmes pra você visitar também. E você tem ali um City Walk, que é um lugar onde você tem restaurantes e que é aberto ao público. Isso. Então, pros parques você compra ingresso e pra esse City Walk, não. E é sempre legal porque a gente chega e vai pro City Walk. Dentro desse complexo da Universal, você tem alguns hotéis próprios, que eu super recomendo que vocês fiquem quando estiverem em Orlando, porque você ganha hora antecipada no parque. Isso é legal. Você consegue entrar uma hora antes de todo mundo. Pra fila? Isso, garante. Tipo, Velocicoster? Exato. Garante fila de brinquedo, porque tem brinquedo ali, gente, que quando é novidade, passa de três, quatro horas de fila. Então, assim, priorize ficar. E a gente ficou nesse resort, que é o Endless Summer. A gente ficou no Dockside. Tem o Surfside, né? E o Dockside. Ó, encontramos nosso grupo, nossos concorrentes. Tá pronto, gris. Batalha, batalha. O Miro tá muito sangue no olho da montanha-russa. E essa aqui é a fada madrinha. E aí a gente chegou e encontrou a Dalka, maravilhosa, que nos acompanharia durante toda a viagem, a galera da Universal e nossos companheiros de desafio do Jurassic World. Eu diria mais quem se queira. Nossos concorrentes. Carol Costa, do Omelette, e Miro, do Instacinéfilos. Eles seriam a dupla rival desse super desafio do Jurassic. O desafio jurássico é como a gente chamou durante toda a viagem. E é legal que eles são competitivos. São. E o Pantamim é competitivo, né, gente? Cara, se tem alguma coisa que me alimenta... É a competição. É a competição. E concorrentes competitivos me deixa feliz em níveis estratosféricos. Vou dizer pra vocês que eu sou bem competitiva também, mas eu tava tão feliz com a vida voltando pra minha vida, que, cara, eu já tava assim, ó. Se eu ganhar bem, se eu não ganhar bem, vamos só se divertir e ser feliz aqui, porque tem muita coisa legal pra fazer. Essa é a ideia. E aí a gente conheceu um pouquinho do nosso quarto e eu fico impressionada com esses quartos de resort, assim, de hotel, que eles têm 350 camas. E aí eu até perguntei lá por que é que tem tanta cama, né? Por que que no quarto tem duas camas de casal? Vira. Tá correndo por quê? Porque eu preciso do... Como que é? Corredorzinho. Conta, por favor. Mítero. 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 É o nosso companheiro grego. Sim. Ó, 54 é Mítero. Sabe o seu, né, Carol? O meu é pra frente também, eu tô parando. O meu é pra cá, Carol. É do meu lado. É. Ai, cansei. Cheguei. Até daqui a pouco, senhora. Bem-vindo à sua casa. Meu Deus, é uma casa. Caraca. É uma casa real. É uma casa real. Oiê. Uma mesão. Um espelhão. Oiê. Aqui tem uma cozinha. Caraca. O quarto do nosso filho. O quarto do nosso filho. Não veio, né? Não veio, né? Teve que ficar em casa. Todos com televisão de 50 polegadas. Temos um banheiro com banheira. Essa mania de americanos, fazer banheiro com banheira. Muito legal. Enorme, né? As famílias americanas são muito grandes, então, geralmente, você tem, tipo, os pais numa cama, e aí, na outra cama, você tem filhos, e você tem uma terceira cama pra mais filhos, porque é uma galera. E, gente, sério, assim, a gente ficava olhando nos parques, eles têm muitos filhos. Todo mundo tem muitos filhos. No próprio hotel dava pra ver, né, que as famílias eram muito grandes. Inclusive, parênteses sobre o hotel, encontramos seguidores do hotel. E foi muito legal. E foi engraçado, porque eu falei assim, ô, Cris, não sei o que, não sei o que lá. A gente tava pegando comida, e o Panda me chamou. E aí, chega a pessoa, Cris e Panda, e caraca, é muito legal. Ele reconheceu a gente pelo Cris que o Panda falou, que parecia vídeo, né? Eu achei muito engraçado. E a gente encontrou vários seguidores, tanto no hotel, quanto nos parques também. Isso foi muito legal. Gente, paramos pra almoçar. Estamos aqui todos plenos, pausados como bons blogueiros, para gravar e só beber depois. Que venço melhor. Eita. A gente. Nossa. Começou. Eu não perco em dólar. A gente tá falando demais, e a gente vai fazer feio. A gente tem que ficar quieto. Não, eu tô aqui, ó. Eu tô pegando minha pinguinha manhã. Eu tô confiante aqui, ó. Eu tô na velha, gente. Se ele vencer, é nóis. A Carol que tá falando, gente. A gente acabou de ver. Olha, você acha que eu consegui escalar isso daqui? Com isso daqui? Foi certo. Eu vim com uma arma na mão, não sei nem como eu passei na alfândega. A minha tá coitinha. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. A gente já viu uma atração aqui no parque agora. Mulher. Assim. 10 de 10, né? Universal, olha. Como tá o atendimento do Universal. Incrível, belíssimo, assim, saudável. Pessoas muito competentes, assim. É isso. Vamos esperar o atendimento chegar pra gente mostrar pra vocês. O atendimento é ótimo, ótimo, assim. Olha, eu tô impressionada. A gente tá bem insatisfeito, né? Uma pausa pra esse momento. Gente, este momento. Não é? Não é? Dá o que eu já tô aqui. Não vou nem jantar, não vou nem jantar. Nem vai ficar beca. E aí, Carol? Ai, olha que lindo, né? É um evento, né? É um evento. Delícioso. Bom, a gente ficou lá pelo hotel no primeiro dia mesmo, até que Miro vira pra gente e fala, quero comprar. Isso. Gente, o Miro, ele é a própria tia das compras em casa. Sabe aquela tia que te arrasta pra todas as lojinhas e ferinhas? Ele quis ir pro Outlet porque ele queria fazer compras e a gente foi porque a gente é inconsequente e quer curtir todos os momentos. Sabe aquele rolê do que eu preciso sentir que o dia virou? Eu não senti que o dia virou. Eu tô assim, pegajosa. Negócio de aeroporto. Mas eu te abraço, ó. Se querendo ou não. Mas, ó, o Miro obrigou a gente... Não, o Miro obrigou a gente a vir fazer compras. E aí ele fica postando no Melhores Amigos dele. Consumista. Que não tem a gente. Que não tem a gente. Já tem de colocar. A gente agora é Melhores Amigos. Agora eles estão Melhores Amigos. Ele colocou um rapaz que ele encontrou aqui, chamado Mário, pra carregar as sacolas que ele tá comprando. Ai, eu tô sem sacola, né? Comprei na lenda, calma. Calma. Ainda. A gente tá chegando na loja que o Miro quer ir. Depois a gente vai na loja que o Carol quer ir. Até que a gente faleceu esperando o Miro naquele Outlet. O Outlet é um passeio próprio, né? Sim. Porque você vê um monte de brasileiros. Sim. Caminhando junto com você. Nossa, é um... Na mesma vibe, na mesma energia. É um outro parque, né? É um outro parque, assim. E a gente, de novo, a gente tava bem tenso por conta da grana. Porque 5,50, gente. Na boa. 1 pra 5,50 é muito dolorido. Vamos fazer uma conversão básica pra você entender. Sim. Uma água custa 3 dólares. Vezes 5. 15. Não, assim, é só pra galera entender. É como é peso dramático. Não, é peso dramático pra galera entender como dói. E é difícil você não converter. Tem uns momentos que a gente fala, Ai, vamos viver a economia local e é isso, tá tudo bem. Mas tem hora que bate, sabe? Pra coisas simples, bate. E aí, eu e o Panda, a gente é muito pão duro. Eu e o Panda, ela tá sendo muito carinhosa. Gente, não dá pra 15 reais numa água, cara. A galera bebe água na torneira lá de boa. É isso. A gente só bebe água de torneira. Não, a gente desculpa tudo nos parques. Mentira. É que a gente é muito pão duro mesmo. Mas, assim, o Panda é mais. O Panda é mais pão duro que eu. Mas eu sou pão dura para compras. Eu detesto compras. Não, a Cris se empolga pra compras. Aí ela pensa em várias coisas que ela quer comprar numa loja. Aí ela junta tudo e faz a conta. Aí eu falo, não vou. Não tem como. Não dá pra levar tudo isso. Eu fico muito nervosa com compras. Porque eu não consigo comprar futilidades, sabe? Eu sou resistente à futilidade. Nem as velas que tu gosta de comprar. Cara, eu não comprei nem minhas velinhas, sabe? Quem quiser me mandar velinha de presente, tô aceitando que eu amo velinha. Como é que é a maca daquela vela que tu ama? Qualquer velinha, gente. Tem uma essência gostosinha. Tô amando. Vou interromper aqui rapidinho esse vídeo pra poder dar uma dica pra galera que quer passear em parques e participar de eventos internacionais. Mas que tem, assim como nós, a barreira do dólar. Incomodando todos os nossos planejamentos. Fica aí com a dica que a gente tem a dar pra vocês. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Vim te dar uma dica super especial. A TravelX Confidence é um dos maiores especialistas de câmbio do mundo. Com eles, é possível comprar online entradas e ingressos para parques e shows do exterior, mesmo antes de você sair da sua casa. Você planeja a sua viagem, garante os tickets e já leva tudo pronto com você. Eles têm opções de atrações pra todos os gostos. Parques da Disney, Orlando Universal Studios, espetáculos da Broadway em Nova York e em Las Vegas, Cirque de Soleil, Legoland Flórida e muito mais. São várias opções de entretenimento pra você garantir pra sua viagem de férias. E ainda é possível parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Pra mais informações, a gente deixou um link aqui na descrição. Dá uma procurada pela TravelX Confidence. Eu tenho certeza que com a TravelX Confidence a sua viagem vai ficar muito mais divertida e tranquila. Afinal de contas, férias é pra descansar. Ficamos passeando pelo Outlet durante horas, até que fomos caindo um a um. Carol caiu primeiro, eu caí depois, depois veio o Panda. A gente tentou tomar uma limonada que tinha gosto de sabão. Não foi bom. E aí a gente já tava com o nosso humor abalado. Sabe quanto foi a limonada? 4, 5 horas da tarde. 6 dólares. Ponte dos desejos. Vai, Miro. Vai, Carol. Vai, Cris. Agora sim. Agora começam os jogos. E aí a gente já tava com o nosso humor muito abalado e exaustos, porque a gente não dormiu. É. A gente não dormiu no voo. A Carol não tinha dormido também. E o Miro disse que não dormiu, mas eu não acredito porque ele tava com energia. A gente dormiu 20 anos. É, o Miro é doido. O Miro é doido. E ele dormiu e ele com certeza tava muito rejeitado. E ele comprou muito o Miro. Miro saiu com sacolas pelos braços. Gente, a tia das compras. Era o Miro. É isso. E a gente voltou pro hotel, hashtag exaustos. Até que a gente falou, cara, vamos passar na farmácia? Ó, a gente tá morrendo, cansado, estribuchado, mas a gente vai aonde? Na farmácia. Brasileiro não quer descansar, né? Não. A gente tá tudo morto, entrando na farmácia. Boa noite. É isso. Mó solta. Eu achei que tem um cone. Meu bico do meu cone. Não, isso é exaustão. Gente, a grande verdade é a seguinte. Panda foi ali, no KFC, pra ir no banheiro. Miro e Carol, ainda estão aqui no All Greens. A gente já comprou as coisas que queria. E a gente vai voltar pro hotel agora. Eu e a lixeira. A gente vai voltar pro hotel agora, porque a gente tá morto. A gente saiu de casa ontem, da casa dos meus pais, né? Era tipo meio-dia. E a gente tá desde meio-dia de ontem até agora, que são oito e pouca da noite, mais de vinte e quatro horas na rua. A gente tá morto. Tudo que a gente quer é ir pro hotel, descansar, uma hora que seja. Que fica do outro lado da rua. Fica ali, ó. Acabou de acontecer algo inusitado comigo. Eu fui no KFC usar o banheiro, né? Aí eu cheguei pra pessoa que tá atendendo e falei, eu posso usar o banheiro? Aí ela falou, não. Aí ela falou, sem comer? Aí eu fiquei meio travada. Ela, certo, brasileiro? Vai lá, brasileiro. Usa o banheiro sem comer, brasileiro. Aí eu falei, obrigado. Muito obrigado. Pelo menos são famas positivas que fazem com que a gente não gaste dinheiro. Exato. Obrigada, brasileiros. Deixa eu mostrar o hotel. Ali, o hotel tá bem ali, ó. Nossa, ligar nesse táxi aqui, que legal. Gigante, né? O hotel tá aqui. Então a gente só vai atravessar essa rua aqui. Tá. Vamos. Agora a gente vai ficar no décimo andar, Crici, né? Isso, a gente vai ficar lá em cima. Isso quer dizer que a gente vai ter uma visão linda da rua. Ou da piscina. Ou da piscina. Da rua. Olha. A rua. A rua? Ai, meu Deus, a piscina. Olha que linda. Meu Deus, a vista de milhões. The Oasis. Gostei daqui, hein? É lindo. Bem bonitinho. É sobre isso. Agora a gente vai fazer o quê, Pondamendos? Tomar banho e trocar de banho. Decoração, bem praia, né? A gente vai tomar um banho, descansar 10 minutinhos e descer pra jantar. Depois de farmácia, de outlet e muitas reviravoltas e compras e a economia brasileira batendo na nossa cara, 24 por 7, fomos pro hotel descansar. Olha isso. E não descansamos, né? É, por quê? Porque a gente foi jantar. Ai, gente, quem descansa em dólar? Ninguém. Não dá pra descansar em dólar. Dá pena descansar. É, o quarto era maravilhoso, mas a vontade de estar passeando é maior. É maior. E aí a gente precisava acordar no dia seguinte muito cedo. Exato. Pra começar os nossos desafios no parque, mas a gente foi dormir meia-noite fralzinha, assim. Acho que até mais. É, a gente foi dormir bem tarde. A gente já não tinha dormido. Foi nesse primeiro dia que a gente ficou preso no corredor ou foi no próximo? Vou conversar aqui rapidão. Miro tá preso pra fora do quarto. Não, eu só esqueci a chave dentro do quarto. É isso. Aí passamos por ali e zoamos o Miro. Falamos, ah, boa noite. Boa noite, até amanhã. Chegamos aqui, o que aconteceu? Pode sair, irmão. A gente abre aqui com o cartãozinho. Ah, olha isso aqui. Tem uma trava. A trava de segurança do nada travou. Abriu sozinha lá dentro do quarto, cara. Sozinha? Sozinha. Não, não é assim. Qual corredor de iluminado? Olha esse corredor do nada. Um pânico. Esqueci de avisar pras mães de plantão aí. Já estamos deitadinhos, tá? Todo mundo entrou nesses devidos quartos. Mãe, tá tudo bem? Boa noite. Boa noite. Cara, depois de tantas reviravoltas a gente estava pronto para os desafios, pronto para o primeiro dia de parque e prontos para começar de fato a nossa viagem. Mas essa parte da história você vai ver depois. Isso. Que a gente vai soltar aí vários vlogs de todos os dias que a gente ficou em Orlando porque tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Muitos momentos incríveis e eu já quero aqui deixar o nosso agradecimento, né? Para a galera da Universal Parks, Universal Pictures Brasil e Universal Hotéis que nos levaram para essa super viagem para fazer o Desafio Jurássico e curtir novamente as atrações nos dando aí o prazer de conseguir entregar para vocês a nossa experiência de parque pela primeira vez. A gente queria muito realmente ter colocado os vlogs em 2019 no ar. Então... Afinal de contas em 2019 fomos vitoriosos no desafio. Sim, a gente venceu o desafio de 2019 e a gente queria muito ter compartilhado isso com vocês porque isso daqui é uma realização para a gente, sabe? A gente nunca tinha ido para Orlando até 2019 a gente nunca tinha vivido uma experiência de estar nos Estados Unidos então a gente sempre vai lembrar dessa primeira viagem e agora da segunda viagem com a Universal com muito carinho e muita gratidão também. Eu espero que vocês curtam vlogs e que vocês curtam os próximos conteúdos porque eles estão eletrizantes. Exato. Competitividade na veia para dar a gente. A gente volta nos próximos dias com o segundo vlog da nossa trip para Orlando 2022 com o Desafio Jurássico. Boa, Crisiqueira. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.